O repórter 10 vai chegar até a zona norte de Terezina, ali região da Lagoa do Norte, mais homicídio. O repórter 10 vai chegar no local. O repórter 10 agora se encontra aqui já a zona norte de Terezina, próximo Lagoa do Norte, mais homicídio. Dessa vez aqui no Umbar, na região norte de Terezina. Vamos falar aqui com o tenente. Como é o nome da vítima? Antônio Felipe da Silva Filho. Comandante, ele já tem passagem? Já. Passagem. Foi entorpecendo, né? Foi preso e passou vários tempos preso por causa de tráfico de droga. Quem entra no ramo do tráfico de droga é uma porta sem saída. Tenta sair, mas quando sai, se não sai numa boa, sai com a perda da vida. É isso que aconteceu? Provavelmente, né? Seja um acerto de conta. E eram quantos? Dois elementos. Os dois armados com arma de fogo. Um ficou na moto e o outro foi até a vítima e efetuou provavelmente dois a três disparos no rosto do mesmo. Esse rapaz aí, ele sempre andava aqui? O proprietário daqui do estabelecimento? Um do proprietário do estabelecimento, costumeiramente, todo dia ele vinha pegar o lanche e ia para a residência dele, que o mesmo mora só. Ele mora aqui próximo? Ele mora ali na Lagoa do Norte, depois da Lagoa do Norte, naquele bairro ali. Então ele morava na Lagoa do Norte. Então, já o nome dele que você falou aí, por gentileza? Antônio Felipe da Silva Filho. Antônio Felipe da Silva Filho. E já passagem pela polícia, tráfico de droga, se encontra sentado, estava esperando tomar um lanche ali, só que foi surpreendido por dois indivíduos numa motocicleta. Foi isso, né, Tenente? Positivo. Na hora lá, só tinha ele aqui sentado no bar na hora? Não, tinha outro, não, no bar só tinha ele, com a garçonete que estava ali. Então eles chegaram aqui, desceram, dois na moto, foram lá? Foram lá e efetuaram um disparo no mesmo. O tiro foi aonde, comandante? No rosto, bem na testa. Você sabe dizer quantos tiros, assim, pela experiência que o senhor tem de polícia? Dá para a gente ver visivelmente dois, mas provavelmente poderá ter o terceiro. A polícia no local, a área sendo isolada aqui, e a gente registrando mais um flagrante do repórter 10. A polícia no local, a gente registrando mais um flagrante do repórter 10.